Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês e guris. Hoje eu tô aqui com esse Octane maravilhindo aqui, manos, pra jogar ranqueado no Rock Team. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo ranqueado, sério. Eu não trago vídeo de ranqueado mais faz um bom tempo porque eu não joguei, mano. Sério, o servidor tava muito ruim e meu ping tava muito alto também, não sei porquê. Aí eu tava desanimado pra jogar, né, tava muito chato de jogar sempre lag, lag, lag. Aí, mano, eu não tinha vontade de jogar, né, mano. Enfim, mas eu dei uma testada e parece que melhorou o servidor. Meu ping também tá melhor agora no servidor. E, mano, vamos jogar ranqueado, né. Eu tô passando tempo que eu não jogo e eu tô fora de forma, né. Mas vamos pegar aqui a forma em pleno videozinho, né, mano. Então vamos procurar aqui a partida. Eu perdi o rank em todos os modos, só tenho o rank no 2 e 2 agora. Mas enfim, né, vamos procurar aqui a partida. Quando o cara ligar eu já volto. E sim, aí achou o DFH Stadium. Ok. Ok, o mapa de neve aqui. Victor Mewtwo D-Zin no meu time. Vamos lá, mano, vamos lá. Ô, sério. Tô até estranhando aqui eu jogando ranqueado. Porque, mano, faz um tempinho que eu não jogo sem... Opa. Eu não jogo sem tá com lag, né, mano. O cara tirou. Deixa pro cara o nosso time se ele vem. Quase, quase, quase. Vem boost. Ah, o boost não veio. Tá trolando. Mano, eu achei esse meu carro muito lindo. Com a FAConsole, obviamente, né. Tô com um octame branco, um buble... Nossa, cara, me deu um fake, mano. Ao vivo. Um buble, uma... Boa. Uma sunburst pretinha. E é isso, né. Nossa, chutei. Olha o cara. Opa, nice. Belo passe. Nossa. Eu chutei o maluco e ele ficou rodopiando lá, coitado. Mano, o cara deu um bloco ali perfeito, né, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Seria bom começar aqui com uma vitória, né. Quem sabe. Aqui no boost. Aí, aí, aí. Falou minha língua, mano. Aí falou minha língua. Calma. Esse cara vem? Ah, até achei que ele ia dar o bot. Mas o cara não deu o bot. Mano, acho que a última vez que eu joguei ranqueado. Nem foi de octane. Então, o ranqueado de octane faz já um tempo. No meio? Ah, um pouquinho mais na... Se eu meto um pouquinho mais atrás, o cara do meu time consegue pegar. Hum, boa, boa. Ele levantou até, mas eu não tava... Ué. Ué. Ué, nice, mano. O cara errou ali. O que que deu? Nó, cara. Furou ali. Aí, o cara no meu time... Meu time não acerta uma, cara. PQP. É, mano. A contena real, ele errou só esse, eu acho. Ah. Hum. Ah. Tirei. Boa. Nossa, tô full zerado. Cara, preciso de boost. Need boost. Need boost. Esse boost vai nascer daqui a pouquinho. Vem. Vem, boost. Vem, Nimin. Aí, agora sim. Agora sim. Ih. Ih, agora ele errou. Agora o cara errou de novo. É, foi o outro que errou de novo. O cara vai xingar, quer ver? Cara, desinstala seu jogo. Nossa, mano. Mas vamos com calma aí, gurizada. Ó, já deram farfait. GG, mano. Vamos com calma, gurizada. Cê é louco, mano. Cê é louco. Mano, ganhei aqui a primeira. Foi muito rápido. Nem eu esperava. E... Não, acho que eu peguei recompensa de champion agora. Verdade, mano. Acho que eu peguei agora. Cara, eu tava com 11 de 12. Pra vocês verem, né, mano? Fazia tanto tempo que eu não jogava. Que eu acho que eu nem tinha recompensa de champion, né? Acabei de pegar aqui. Mas beleza, né, mano? Fiquei em segundo time. Mas a partida foi... Foi de veras de boinhas, né, mano? Procura aqui a próxima partida. Já volto. Até achei que ia achar que ia cair com os mesmos caras. Porque achou bem rapidinho. Mas não. Tem dois caras de console. E um outro aí. Foi bem rápido até. A primeira demorou pra achar. Aí essa aqui achou rápido. Então eu achei que ia ser os mesmos caras. Vai. Nice. Vamos tirar aqui pro lado. Deixa que o cara pegue nossa bola. E agora tamo no time blue, né, mano? Hum. Calma. Ah, sim. O kick tá trolando também. Boa, boa. Mas vamos com calma. Mano. Vai, pode ir. O kick tá full troll hard. Full troll. Vou tirar aqui. Nossa. E esse bloco dominante. Dominantemente estranho. Esse cara vai tirar. Essa é minha. Opa. Vai. Ah, trolei. Eu tirei do cara do meu time. Ah, foi mal. Minha culpa. Eu tentei... É que eu não sei se deu pra ver direito na minha tela. Eu não vi o cara vindo. Tipo, eu ia tentar dar um passinho pra ele. Eu escutei o barulho de um carro e achei que eu era o cara do outro time vindo. Aí eu ia tentar tirar dele, mas... Mas deu merda, né? Acontece. Vai lá. Pegar aqui o boost. E dar aquele concentro, né, mano? Ah, tirar aqui pro lado. Quase fizemos um raid direct. Nada demais. Ok, outro cara veio. Boa. Ah, mano. O que é isso? Eu bati no cara do meu carro. Que voa. É isso mesmo? Deixou o cara do meu time? Ih, ele foi pro all drag, hein? Chamou pro all drag. É. Quase. E o outro também... Ih, mano. Os caras tão full drag nesse jogo. Sealing? Ah, esse cara foi pro ceiling. Esse cara foi pro... Ah! Ah, o cara errou. Ok, mano. Valeu. Nossa, eu jurava que o cara ia defender. Eu nem fui tão confiante sem ver nessa bola. Na real, eu fiz errado em ter ido, né? Porque eu achei que ele ia defender. Dei sorte agora. Dei sorte de pegar aqui o boost. Ih, eu não peguei o boost, né? Mas ok. Ah, mano. Como assim, velho? Ok. Tirar aqui pro lado. Esse cara aparentemente gosta... Nó! Mano, mano! Como assim, velho? O meu carro acho que pesa uma grama, velho. Como é que o cara me jogou pro lado, sendo que ele tava em cima de mim, mano? What the fuck? Ah, esse boost pra chutar direito. Nó, o cara errou. Vai ser em mim. Mandar aquele chutinho só pra ele defender. Ó! Nossa! Eu achei... Eu achei que ia ser gol, mano. O cara tinha errado, o outro quase... Hum... Quase deu. Mantei a pressão aqui. O cara errou. Ah, o cara tirou. Dunk! Hum, caralho. Nem vi que tinha um cara ali, tava em... Tava camuflade ali na parede. O cara bloqueou. Mas a gente já vai seco assim na bola, né, mano? Ah! Pra ver errado o kikizinho. Manada demasiadamente importante. Não, mano. Eu explodir o cara e o cara... Ele parou de acelerar bem na hora. Ok. Deixa comigo. Boa. Tirar aqui. Ok, ok. Pegar o boost? Não. Esse boost é meu. Esse boost is mine. Ok. Nossa, mano. What the fuck? Ah, trolei. Na real... É... Não. Tudo bem, tudo bem. O cara fez um pinch ali. Deu errado, mano. Tudo bem. Vamos lá. 2x1. Dá pra empatar ainda. Só de boas. Mandar aquela bicuda? Ah, agora ele pegou. Parece que não tinha defendido, não. Esse cara do meu time vai. O cara tá vindo. O outro vai chegar. Não. Ah, bom. Boa. Bloqueamos. Mas ele bloqueou nosso block. Nossa, mano. Que chute no contrapé. Venenoser. Opa. Sem boost. Bloquear? Ah, não consigo bloquear. Ai, eu sou o Pessiming Blocks. Aparentemente. Eu não entendi o que aconteceu ali. Boa. Eu literalmente não entendi o que aconteceu aquela hora ali nesse cantinho, né? Mas tudo bem. É. Eu vi que ele ia explodir, mas não tinha o que fazer, não. Se eu tivesse em chamada com o cara, dava pra avisar, né? Ah, nem pra pegar o block. Quase. Quase que dei. Quase que dei o block. Mas, né? Boa. Chute no contrapé de novo, não. Pode ir. Tô numa seca de boost. Só por Deus. Ok. Ok, eu não sei o que... Deixa. Hum, chutei mal, chutei mal. Não sei o que tá... Tem umas horas que eu não entendo o que acontece, mano. Deixa eu vir aqui, hein. Mano. Eu não... What? Nossa, que sorte que o cara... Tava esperando isso. Bloquear. Partiu pra cima. Olha, meu time foi. Pegar aqui. Ah, não. Tá trolando. Ah, não, mano. Ah, atravessão, cara. Tá de zoa. Bloquear. Mano. No. Não deu ela lá pro lado, porque... O cara ia chutar, né? Quê? Ah, mas eu não peguei o boost. Ah, não, mano. Ah, agora é GG. Não peguei o boost, é GG. Boa. Ele errou. Vai que dá. Ah. Não. Ah. Ah, beleza. Chutou, hein. GG, mano. GG. Ah, mano. Aquela bola atravessou. Tá de zoa, mano. Tá de zoa, mano. Eu amo atravessão, mano. Você é louco. É, todos eram... Bom, mano. É, só as partidas aí. A primeira foi bem de boa. Essa aqui foi bem disputada. Ah, se não fosse aquele travessãozinho agora ali no final. Tá empatada essa parte, né? Mas foi boa. Foi boa partida. Uma vitória, uma derrota aqui na volta às ranks, né? Porque faz tanto tempo, mano. Que você é louco. Nem sabia a sensação mais de ver meu rank subindo ou descendo. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, tá ligado? Feliz aí que os servidores voltaram. Aparentemente voltaram, né? A ficar super de boas, pelo menos pra mim. E, mano. Se você não é inscrito, se inscreve também. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, né, mano? Então, nada mais do que um likezinho me ajuda demais, beleza? Então é isso, mano. Se você nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.